A aventura vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo de Mike e do seu amigo Peck, diversão é aqui Shumi Labis Como que é você? Caraca Tom Cruise, muito obrigado Cara, valeu, acho que a gente vai conseguir concluir isso Mike, eu acho que vai dar tudo certo, né moço? Eu também acho, hein, o que que você acha? E olha tudo errado, hein Bom, você não vai participar, Guttin, então não tem problema Mas enfim, Mike, vamos deixar lá pra baixo Já começar a preparar o plano e também explicar pra galera O que vai acontecer hoje aqui no Shumi Labis, né moço? Sim, galera, o Tom Cruise chamou a gente Pra fazer uma missão impossível, né moço? Exatamente, Mike, a gente vai ter que fazer uma missão Pra recuperação de alguns dados importantes Em uma sede de uma empresa muito famosa Esses dados são muito confidenciais E quem tiver acesso a eles E se cair, no caso, em mãos erradas Pode acabar com o mundo, então a gente tem que recuperar Um pendrive, e isso é uma missão impossível E o Tom Cruise falou que a gente tem que Fazer X coisas pra conseguir Recuperar esse pendrive nesse prédio E o nosso objetivo, Mike, é virar meio que espião E fazer essa missão Rapaz, hein, que legal Então vamos preparar o plano Preparar o que a gente precisa E seguir direto do plano, tá bom? Tá bom, ok, vamos lá Então, Mike, qual é o plano? Então, Mike, o plano é o seguinte A gente precisa encontrar uma maneira de entrar no prédio E depois disso, a gente vai ter que encontrar um general lá Depois que a gente encontrar um general A gente vai ter que clonar a cabeça dele Fazer uma espécie de uma máscara Pra você ter acesso aos seguranças Depois disso, a gente vai ter que dar um jeito De você fazer meu acesso no prédio Depois disso, a gente sobe Pega o pendrive E cai fora de lá, tá bom? Ok, então, beleza, tranquilo Parece bem simples Vamos lá, então? Vamos lá Vamos lá Beleza, Mike, chegamos, então Mas tem um problema Por que você pegou um carro rosa? Não tinha uma coisa mais chamativa que isso, não? Então, moça É o único carro que tinha Era isso, ouvi de a pé, hein? Ok, tranquilo Então, ó A gente estacionou o carro aqui O objetivo é o seguinte A gente tem que descobrir Alguma maneira de entrar no prédio Sem ser pelas portas principais, Mike Porque elas estão fechadas E também tem segurança E câmeras Que você consegue ver lá dentro, moço Caraca, eu consigo ver, hein, moço Mas o que a gente pode fazer, então? Vamos ver se a gente consegue encontrar Outro, sei lá Outro meio de acesso, Mike A gente tem que tentar improvisar Isso que se trata, moça, impossível Entendeu, moço? Improvisar De acordo com o que acontece Durante a missão Vamos pensar O que o Tom Cruise faria? Vamos ver aqui na Ala de De estacionamento Tem um estacionamento aqui A gente pode te dar uma olhada, não é? Vamos entrar aqui Vai que tem um subido por aqui, né? É, a gente pode estacionar Os elevadores Os estacionamentos Talvez tenha alguma coisa desse gênero, não é? Vamos ver Ah, aqui Deixa eu ver se aqui volta Acho que a saída Vários carros Se tem um corredor aqui Vai pra outro lugar Enfim, Mike Mike, tem uma coisa aqui, Mike O que, moço? Aqui, ó Seguinte Ah, o que que é isso aqui? Esse lugar está totalmente obstruído Por causa que deve ter tido Uma infiltração Tá vendo que está pingando água Aqui no teto? Tô vendo, moço Pode Mike, tem um buraco ali Mike, tem um buraco ali A gente pode usar por aí, Peck Sim, sim Você consegue abrir Outras algumas casas que a gente pode usar Bora, bora Vamos lá Vamos lá, vai, vai Quebra aí pra gente passar Aí, tranquilo Nossa, mas esse aqui vai dar pra onde, hein? Você vai dar pra um lobby principal? Mike, eu não sei, Mike Mas é a única, sei lá, chance que a gente tem Eu não vejo nenhuma outra maneira de entrar sem ser essa Vai, Mike Tô subindo O que que tem em cima, Mike? O que tem em cima? Peck, aqui é o lobby principal Shhh Segurança ali Seguinte Faz um buraco Calma ali também Droga, droga Tem câmera mesmo Ok, faz um buraco pra gente conseguir acessar essa área A gente tem que então fazer o que mesmo? Qual que é a parte do plano? O que que o Tom mandou pra gente lá fazer? Então, a gente tem que clonar a cabeça do general Pra gente ter acesso aos outros andares Mike, Mike, cuidado Você toca, abre aqui Fica na lateral Ok, acho que não viu a gente Beleza, beleza O segurança ele tá olhando pra tela do computador Então ele tá preocupado A gente tem que achar então o que? Tem que clonar a cabeça do general Pra ter acesso aos outros andares, Mike Aqui, eu trouxe o scanner de cabeça A gente vai lá, clona a cabeça dele Que você usa E você pode passar atrás do segurança Enfim, vem pra cá Ok, ok, ok Shhh Shhh Mike Ali, Mike, ele tá ali, ó Vai, 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 vai As câmeras, Mike, as câmeras Vai, vai, vai Ele tá dormindo, ele tá dormindo Shhh Shhh Pronto, Pac Pronto, pronto, pronto Conseguiu, conseguiu Aqui, ó Toma A máscara da cabeça dele Calma aí Coloquei, Mike, coloquei Tá aparecendo, Mike? Eu acho que agora tá aparecendo, hein Caraca, tá igualzinho, olha só Boa, agora eu consigo me passar pelo general Você acha que a roupa preta não vai enganar ninguém, não? Ou tá tranquilo? Acho que não, acho que não A segurança nem percebe, enfim, moço Você tem que passar pelaquela escada ali Só que tem uma segurança guardando, ó Ok Quando a gente chegar lá Você vai ter que dar um jeito de eu passar também, né? Porque não pode ter dois general Generais Ok, então eu vou dar um jeito de descobrir Algum lugar que eu posso fazer você acessar com as escadas, ok? Com essas cordas aqui Ok, e se eu não me engano tem um quarto aqui em cima Que a senha dele é 1705 Talvez você consiga, sei lá, dar acesso de lá, tá bom? Ok, a gente vai se comunicando, ok? Ok, ok E aí, cara? Beleza? Boa noite, general Boa noite Caramba Ok Ok Senha 1705 1705 Não é essa Caramba 1705 Também não é essa É que deu tudo certo Até agora não, Mike Até agora não Eu não consegui encontrar ainda a porta certa 1705 Não é essa Mike, você tem certeza que a senha é essa? Sim, Mike Tenho certeza Abriu, abriu Abriu, 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 abriu Ah, tô te vendo Será que tá aqui embaixo, ó Deixa eu ver Ah, eu vou colocar a escada aqui Peraí, não deu Mas eu tenho mais aqui no meu inventário Deixa eu colocar aqui na outra lateral Aí, foi Boa Boa, boa, boa Vou subir Sobe aqui, você consegue, Mike? Caraca Conseguimos tomar aqui em cima Shhh Cuidado Ó, seguinte A senha dessa porta é realmente 1705 Vem, vem, vem Desfalei, filhinho Boa Ok, o que você tem que fazer agora, Mike? Agora contigo Eu não sei Pelo jeito não tem A escada ali não sobe, né? Então A gente pode invadir aqui pelo elevador, Mike O que você acha? Ah, é verdade Não sobe mesmo Bom, tomar cuidado com as câmeras Que eu não tô vendo nenhuma Então tá tranquilo Também não, hein Cuidado, hein Ok, vamos então subir pelo poço do elevador Nossa, Mike Esse negócio é gigante Caraca Ai, droga Parkour A gente vai levar isso aqui Boa, Mike Consegui subir aqui, ó Aqui nessa porta Vem cá Tô subindo, tô subindo, tô subindo Calma Aí, subi, tranquilo Agora a gente tem que entrar Nossa senhora, Mike É um monte de porta Um monte de senha E a gente não tem nenhum acesso A nenhuma senha, Mike Além disso Tem um leitor de retina Pra gente poder passar naquela porta ali E a gente não tem Por mais que eu tenha a máscara do general Eu não tenho os olhos perfeitos dele Vamos dizer assim Isso é verdade Porque a gente precisa achar um jeito De desligar as câmeras também, né? Porque vai com a câmera Pega a gente Aqui a gente tá ferrado Bom, a gente tem que dar um jeito De passar pra algum lugar E pra algum lugar, Mike Que tem acesso Cuidado com as câmeras também Sei lá Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aqui, Pega A sala do zelador não tem nenhuma proteção Por que que vai proteger a sala do zelador também, né? Né? Caramba, olha aqui Tem um monte de coisa Que bizarro Mas, Mike, tem o seguinte Tem esse negócio que ele deve usar pra limpar os vidros No caso do apartamento Olha, tem uma passagem ali Um dos vidros tá quebrado Acho que ele tá consertando aquele Será que você consegue pular pra cá? Pelo jeito não, Pega Mas tem um caminho aqui Consegui, Mike Tem o caminho dos ar-condicionados Conseguiu pular? Não tem saída Não tem saída Não tem saída, né? Aqui tem o caminho dos ar-condicionados Olha aqui Deixa eu ver A gente pode tentar pular lá Caraca, Pega Cuidado, cuidado Pulei, 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 boa Vamos continuando, vamos continuando Será que você vai levar a algum lugar? Eu não sei Eu não sei também Caramba, vamos Caraca Vai Espera que ninguém vê Se a gente fica em cima Aqui dá um lugar, Pega Vem cá Pulei, pulei, cheguei Tranquilo Pega Ok E agora que a gente faz? Vou ter que acabar com ele Pera aí Vai, Mike Vai, Mike Pô, Peck Desmaí Ele aqui tem as câmeras Caraca A gente precisa dar um jeito De desativar isso aqui Pera, eu tive uma ideia Aqui, ó Cê tem um sistema de câmeras O que você vai fazer? Então você só controla aqui, Peck Eu vou meio que registrar a sua retina Pra você passar pelaquela porta E desligar as câmeras, tá bom? Ok, ok Eu tenho que olhar pra onde? Eu tenho que olhar pra cá? Pode olhar Olha aqui pela camada do computador Tá, tô olhando Tá funcionando? Tudo bem, tudo bem Tudo bem, agora é só desligar as câmeras Perfeito, moço Desligamos as câmeras E registramos a sua retina, tá bom? Ok, boa Vamos então Abre a porta aí Beleza, Mike Tudo dando certo Até agora nenhum erro Tudo conforme o combinado Beleza, Mike Então, ó Eu vou passar aqui no leitor Por favor, leia Leo, Leo, Leo Passa Tá dando certo Passa Boa, boa, boa Vem cá Aí, boa Tô passando aí Beleza E agora a gente continua subindo? Acho que sim Pelo jeito, tá Algum desses andares aqui O pendrive Porque a gente precisa derrubar Tem um cara lá na frente Tem um cara ali São vários, cara Derrubo ele Vai lá, derrubo ele Ok, aqui A gente vai ter que derrubar um Pronto Tranquilo Pronto, pronto Só mais aqui Vou colocar o copo dormir Ok, vou aqui Os dois estão dormindo Tranquilizante A gente agora Tem que descobrir, Mike Esse andar, Mike Que susto, caramba Onde você tirou? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Boa Ah, eu vi o corpo Ok Eu acho que esse andar sim, Peck Encontrei É aqui, ó Caraca, Peck Olha só Droga A gente vai ter que passar por esse sistema de alarmes Meu Deus Tem alguma luz aqui? Ok Não Como que a gente vai passar por isso, Mike? Como que a gente vai fazer isso? Peraí Cuidado, Peck Ok, eu vou ter que fazer o mesmo movimento? Eu tenho que fazer o mesmo movimento Ok, Mike Vamos lá Aí, pulei, pulei, pulei Tranquilo Ok Boa, Peck O Peck O Peck já está dentro desse baú aqui, ó Mas cuidado, hein Pode ter uma armadilha Bom, posso abrir? Pode Ah, Mike Já conclui o plano Está tudo certo 3, 2, 1 e... Meu Deus, Peck, o que é isso? Caraca, o Peck está no meio, Mike Dispor uma arma, Mike Corre Vou embora daqui Corre, Mike Caramba, está disparando uma arma Como que a gente vai? Eu não sei, eu não sei Eu não sei Pegar a minha mão Pegar, pegar, pegar Vou dar um jeito Peraí O elevador está fechado Caraca, Peck Está fechado Peraí Vem, 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 vem Ai, droga Fechou o outro andar Droga, tem câmera aqui Caraca, já era Peguei só o alarme Vamos embora daqui Ai, Mike Fecharam todas as portas, Mike Está tudo fechado Está tudo fechado Ai O que a gente faz? O que a gente faz? Sobe, 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 sobe Está fechando de novo também Aqui Peraí, peraí Caraca, por que a gente faz? Tem uma seda aqui, Mike Tem uma seda aqui em cima, Mike Pelo teto Vem, vem, vem Sobre as escadas Caraca, o plano é muito alto Não tem como ajudar esse pulo Peraí, eu tive uma ideia O que? Não, o melhor Com as a delta Boa A gente tem que fazer O que tem essa delta, Mike Ok Está pronto? Eu estou Vai Três Dois Um e vai Vai Caraca, Mike Conseguimos Nossa, galera Missão impossível A gente conseguiu completar a missão Mike, vem pra rua Vamos embora pra cá E galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio de Chumelabs Deja em favorito A gente se vê no próximo episódio Confira a playlist Para ver mais episódios de Chumelabs Até porque, Mike O episódio novo é uma aventura diferente, né moço? Isso mesmo, galera Então é isso Bala o like se gostou do episódio Se inscreve no canal Caso não é inscrito E até mais Tchau 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 Tchau